A saga da esposa que abandonou o marido cadeirante após uma cirurgia porque estava cansada Dar um descanso pra nega véia, pra poder dormir uma noite inteira tranquila Comecei a apresentar sinais de exaustão devido a nossa rotina bem puxada Então foi uma decisão difícil, a gente resolveu passar uns dias separados pra descansar Mas antes de tudo isso tinha uma cirurgia que era o sonho do meu marido Porque dá esses espasmos que vocês estão assistindo e é muito incomodativo pra ele Nós fomos pro Hospital do Coração em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Cuidei dele, como sempre, com todo amor e todo carinho Fiquei ajudando no monitoramento o tempo todo A gente sempre junto, como sempre é Olha como sofazinho do hospital No dia seguinte, cedinho, ele foi pra cirurgia Ai, nosso coração assim, na boca, porque nunca é fácil E a cirurgia demorou e eu fiquei extremamente angustiada Tudo bem? Haha, misericórdia Susto inicial da cirurgia até ano passado, a gente foi pra hora do banho Hora do banho Foi de 3 dias sem tomar banho Lavei com muito cuidado, porque tava no pós-cirúrgico, tudo muito dolorido ainda Mudou até a cor, homem Tá arrependido? Tá arrependido? Tá não Tá não Mentirosa, pessoal A gente tava carinhando ali na despedida, porque a gente não tem hábito de ficar só separado Eu perguntei pra ele se ele tinha se arrependido e diz ele que não De me deixar ficar uns dias e a gente ficar separado, porque num pós-cirúrgico meio complexo, né? E agora não dá mais pra voltar atrás, porque o irmão dele veio lá de Bodoquena pra buscar ele Pra ficar uns dias, ajeitou tudo as traias no carro e a coisa, hein? E agora a gente vai passar esse período separadinho O Helder com a família dele e eu com a minha família Mas a gente se fala todo dia no WhatsApp, dá risada E logo, logo nós estamos juntos de novo com a graça de Deus E logo, logo nós estamos juntos